Super Cine Ofrecimento Chevrolet em seus concessionários autorizados Chevrolet a sua melhor marca Neste domingo, medo, pânico, desespero, Tubarão Uma fera assassina, a procura de novas vítimas Tubarão, um filme de Steven Spielberg, vencedor de três Oscars Com Robert Shaw, Roy Scheider, Richard Rayquist Neste domingo maior, depois de Esporte Espetacular Qual é a onda? A onda é essa É garra, é luz, é o começo do dia Por isso lutar pela estrada, esbanjar energia É lutar todos juntos pra lançar coração É o dia do sim, é o dia do não É uma cara levada ao prazer de viver Nada é igual, a emoção do sabor Todos os que acompanham você Coca-Cola é isso aí Rainha Montcar Special Rainha Yacht Special Rainha Montcar Special Rainha Yacht Special Os legítimos da rainha Os legítimos do lazer Em caso de dúvida, fique com os dois Yacht Special e Montcar Special O direito ao lazer é seu O direito autoral é da rainha Exija seus direitos Ah, ferruge Prefiro ficar com as janelas Sasasaki Agora muito mais bonitas E com acabamento que lembra o aço inox Três camadas de proteção contra a maresia Aço zincado, tinta poliéster e verniz em pó É, um visual de inconfundível beleza Chifer, não te manda que aí vem um bando de gente Visite o showroom Sasasaki Nos principais revendedores do país Roupa nova no seu show Herança Dia 20 no nosso clube em Limeira Dia 23 no grupo ginástico em Rio Claro Apoio Lojas Nevoeiro Rio Claro O outro, internacional Em discos e vidas, som livre Qual destes copos tem o melhor leite? Você sabe qual? Tente adivinhar Não é difícil Pois este é do tipo A O leite da granja Muito mais puro e saudável Vem direto da granja leiteira para você O leite da granja é no mínimo 5 vezes mais puro que os outros tipos Você que não gosta de arriscar a saúde de sua família Agora já pode escolher Leite da granja tipo A O seu tipo Prepare sua máquina Para o quarto passeio de moto Circuito das Águas Promoção TV Campinas Oferecimento Carrefour Compare os preços A economia Carrefour faz a diferença McClare Calçados e confecções Com você agora e sempre Oxi-Con A maior loja de soldas da região E pronto-score A UTI Móvel Jane Fonda Richard Gerd Shirley MacLean Peter Sellers Debra Winger Natácia Kinski Henry Fonda Catherine Hepburn Semana da Primavera Semana da Primavera Segunda Dia 7 A Força do Destino Terça Dia 8 A Marca da Pantera Quarta Dia 9 Muito Além do Jardim Quinta Dia 10 Num Lago Dourado Sexta Dia 11 Expresso da Meia Noite Em setembro Cinco grandes sucessos do cinema Semana da Primavera Qual é a onda? A onda é essa!